Olá! Um tema que está voltando bastante de interesse das pessoas nas perguntas está sendo a questão dos relacionamentos e bastante focada naquela coisa do azar no amor da pessoa que não dá certo, que não engrena com ninguém que quando conhece alguém a pessoa ou volta com o ex ou não dá certo, ou não sente a mesma coisa aí nada vai pra frente ela fala assim, tem o azar? O que isso acontece? O que acontece comigo, né? e é bastante comum encontrar pessoas acreditando no azar isso aconteceu por azar eu não acredito em azar eu acho que pode ser duas coisas por um lado, a profecia autorrealizadora te explico já o que é isso e coincidência às vezes é por coincidência mesmo às vezes não é um momento ainda que não aconteceu a vida também não é cada machadada uma minhoca cada tentativa um case de sucesso mas a gente vai conhecendo, vai conversando vai se entendendo com as pessoas mas eu acho que acontece muito sim a questão da profecia autorrealizadora e o que é isso? quando uma pessoa tem uma expectativa muito forte de acontecer uma determinada coisa sem ela perceber ela acaba contribuindo, colaborando pra que essa coisa aconteça é inconsciente ela não quer que aconteça principalmente quando é uma coisa negativa quando ela tem a expectativa, por exemplo de ser reprovada numa prova ela tá estudando, é um exame, é um concurso e ela tá ansiosa, ela quer muito mas ela tem aquela coisa na cabeça dela ai eu vou ser reprovada porque é difícil porque é muito concorrido e com essa própria ansiedade ou sei lá, por outros mecanismos ela acaba se boicotando ela acaba não estudando o suficiente ela acaba se atrapalhando no que precisa estudar no que é importante ela acaba fazendo coisas que incrementam a possibilidade de ser reprovada incrementa a possibilidade de que aconteça o que ela profetizou ela disse que ela não ia ser aprovada ela disse que não ia conseguir e no fim, acontece ai a pessoa fala tá vendo? eu sabia eu já sabia que não ia ser aprovada então essa certeza isso também pode acontecer com relação a influenciar o comportamento de outra pessoa se é, por exemplo um colega seu alguém que vai participar de uma prova esportiva e se você começa a falar pra ela ai eu acho que você não vai conseguir chegar até o fim você não vai dar conta disso é muito pra você a pessoa pode de alguma forma acreditar que isso é verdade que ela não vai dar conta e ela desiste no meio ela pede pra sair ela faz coisas porque ela acreditou que não é pra ela aquilo né ela não vai conseguir o o sabe entrar no pódio ter o troféu na mão não é uma coisa que pertence a ela então sem então ela nem se espanta quando acontece sendo que ela até poderia ter conseguido né então a gente faz muito isso com as pessoas em volta da gente sem perceber é interessante a gente começar a observar isso né sem essa de querer ser super realista quem é realista quem pode prever enfim e ai eu vejo nessa questão do amor também essa coisa da da profecia autorrealizadora né que acaba contribuindo de uma forma inconsciente pra que o amor nunca aconteça mesmo e tem alguns caminhos por onde isso pode acontecer né você pode dizer ou fazer coisas que insinua pra pessoa com quem você tá tem gente melhor lá fora tem gente melhor do que você e ai você vai dando dicas pra pessoa de que você não é a melhor pra ela um dia ela te dá o pé na bunda ela fala bom mas você fala poxa aí você fica desanimada fica triste fica chateada e você não percebeu que você deu esses sinais que você falou você deu essas dicas de algum jeito alguma coisa que você falou alguma coisa que você fez aconteceu ou você fala coisas que ativam a memória do ex dessa pessoa você de algum jeito vai né por algum caminho às vezes indiretamente aquela história ah de todo mundo que eu conheço volta com o ex né a gente já ouvi muito essa história ah eu conheço uma pessoa começa aí com ela ela volta com o ex dela e daí também tem um pouco do do auto boicote será que você percebendo que a pessoa não tá tão resolvida ainda assim ainda assim quis apostar né pegando um barco furado meio de propósito inconscientemente né ou então a pessoa faz propaganda negativa dela mesma ela não percebe mas ela fala mal dela mesma ela se coloca pra baixo ela se em uma hora outra pessoa acredita que ela merece coisa melhor não você que tá aí se colocando pra baixo falando tanta coisa ruim de você se você mesmo fala deve ser verdade ou então a pessoa fala coisas que não representam a verdade dela ela começa a fazer um personagem começa a fazer um tipo ela não é ela e a pessoa sente alguma coisa desconecta ali sente que não não tem muito sentido ela sente um desconforto não sabe da onde vem esse desconforto e acaba caindo fora e o que a outra pessoa tá fazendo é isso ela tá às vezes até por esforço ela tá querendo colocar uma pessoa muito boa muito legal só que fica uma coisa perdiu a palavra artificial fica uma coisa artificial e a pessoa sente um quê de artificial mas não sabe o quê só fica desconfortável e cai fora e algumas pessoas chegam até a ter consciência desse autoboicote tem gente que brinca que ela fala assim ah o que me atrai numa pessoa ou o que eu acho super interessante na outra pessoa é ela não me querer aí eu quero essa pessoa ou eu falo assim ou eu não tenho chance nenhuma com ela aí é a pessoa por quem eu me apaixono e aí ela tá totalmente consciente de que ela tá fazendo isso mas mesmo consciente ela não consegue parar de fazer né por que que a pessoa busca rejeição por que que ela sabe que ela tá aí no looping de rejeição e não consegue parar com essa história provavelmente aquelas situações que ela já viveu em algum momento da vida dela de rejeição possivelmente e que faz ela sentir aquilo como sendo a história da vida dela e ela vai repetir ela vai viver essa história continuamente ela vai promover pra que essa história continue acontecendo e vai ela mesmo colocar na vida dela pessoas que ela já sabe até que não vai dar em nada porque a rejeição o o insucesso as coisas que dão errado é já a expectativa que ela tem por conta de coisas que ela já viveu ela vive num conforto por incrível que pareça no conforto do velho conhecido mesmo sendo um velho conhecido muito ruim muito dolorido é uma dor que de um jeito esquisito né por isso que a gente tá falando de psicologia oferece um conforto a uma pessoa e aí é por esse caminho é muito comum que pessoas se apaixonem por outros que maltratem que falem que façam coisas bastante doloridas por quê e não consegue se desvincular dessas pessoas por quê ela tende a considerar interessante aquelas pessoas que diz o que ela é que diz que ela é o que ela pensa que ela é se a pessoa se pensa que é desprezível ela vai se vincular com pessoas que dizem que ela é desprezível a pessoa tá falando ó como a pessoa fala a coisa certa a pessoa falou que eu sou assim uma coisa horrível e eu me acho uma coisa horrível e aí você se conecta com essa pessoa porque ela falou uma coisa que é verdade pra você mesmo sendo uma coisa muito horrível seu respeito né e isso acontece infelizmente e vai se apaixonar por quem concorda com ela porque tem até um vínculo aí tá vendo tem uma sintonia vocês pensam igual os dois pensam mal de você por isso que os dois estão juntos e a pessoa não consegue desvincular e a pessoa continua sendo grossa agressiva maltratando e não consegue sair desse relacionamento e tem como sair tem né é possível sair desse turbilhão conhecendo a si mesmo entendendo o que aconteceu com a sua história entendendo da onde que vem toda essa expectativa de rejeição toda essa expectativa de maltrato entendendo se foram situações que aconteceram contigo trabalhando a superação dessas dessas vivências desses sentimentos e e das consequências que essas viveram tiveram contigo a hora que você vai tendo consciência disso você vai tendo consciência de você mesmo quem é você né qual o valor que você tem qual a importância que você tem pra você mesmo e nossa a hora que chega nesse ponto é uma luz né uma um alívio uma sensação de leveza que você pode acabar levando aí pra sempre né uma vez conquistada você não volta mais pra aqueles pra aquela dor pra aquela coisa que em algum momento da tua vida alguém te falou que você não merecia que você era a pior pessoa do mundo sei lá o que aconteceu contigo sempre são essas coisas bastante dolorosas que ficam aí dentro de você e faz você repetir relacionamentos mesmo sendo relacionamentos horríveis é o que a pessoa entende como a verdade dela do universo dela e é onde ela fica lá dentro bom sou psicóloga Marisa meu nome é Marisa de Abreu eu apresento uma equipe não atendo mais estou apresentando uma equipe que estão todos no meu site se alguém perceber a importância de se conhecer de fazer esse trabalho da psicoterapia e optar por ser atendido por nós vai ser muito bem recebido muito bem vindo e por hora que eu tenho a dizer é obrigada por me ouvir e aí Obrigado.